Ehehehehehehehe Borra Pela, pela Brincadeiras temora É que aí, Del Cap Animales Problematico Não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato Do seu prato Não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato Do seu prato Te perguntam se comece do dê Te perguntam se comece el rato Te preguntam se comece mu mas kau Manas tu negaste Te preguntem se comece o do dê Te preguntessam como se comece no Te preguntam se comece mu quer Manas tu negaste Ji pegué, ti pegué, ti pegué Ji pegué, ti pegué, ti pegué Tá son cara de batia Once llora' en lo mue Compara, compara Moça bonita ansie Tava a me mentir Não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato Quero ver no cesto Quero ver no plástico A boca é machino A língua, a língua O boca é moca de Não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato Do seu prato Xê, do seu prato, armada fingida em boa Afinal, é o prato dela, é o prato dela Xê, outra me mentiu que esse sétimo dia Mana, você tava me mentir, mana, você tava me enganar Brincadeiras não é hora Não sinta receio do seu prato, não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato, xê, do seu prato Não sinta receio do seu prato, não sinta receio do seu prato Não sinta receio do seu prato, xê, do seu prato Xê, do seu prato